The Order 1886 e evolve por R$ 69,97 cada. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora você confere uma análise do Life is Strange, um game focado na história com personagens interessantes e no qual cada atitude que você tiver vai influenciar no decorrer da história. O jogo é dividido em cinco capítulos. Logo de cara, por esse primeiro lançado, a gente tem uma boa ideia do que vem por aí. Na verdade, como era de se esperar, ele serve mesmo para introduzir a história e os seus personagens. Esse é justamente o ponto alto do game. Conhecemos então a protagonista Max. Ela é uma garotinha nerd que adora tirar fotografias na sua câmera que não é digital. Ela passa um tempo afastada da sua cidade natal, Arcadia Bay, e agora está de volta. A trama mostra inicialmente ela na sua escola, uma bem tradicional da área. Durante sua aula de fotografia, ela tem uma estranha visão do futuro e descobre um crime que vai acontecer. Mas além de ver algumas coisas do futuro, ela ainda descobre que tem a capacidade de voltar no tempo em alguns instantes. Com isso, ela pretende impedir o tal crime. Essa mecânica de voltar no tempo é fundamental para a construção do game, permitindo que você mude suas escolhas recentes. Por exemplo, em um diálogo com seu professor, ele pergunta algo relacionado à aula e você não sabe. Depois de saber a resposta por ele, você volta no tempo e dá a resposta certa. Olha que esperta! Assim você ganha o respeito do seu professor. Cabe dizer também que as suas escolhas de diálogos e ações vão influenciar no desenrolar da história. Algumas você vê influência logo na fala seguinte, enquanto outras só mesmo nos próximos episódios. O game tem uma cara mesmo de suspíncia adolescente e seus personagens são, em geral, bem estereotipados. Tem a galera que faz bullying com um aluno sofredor, tem a líder de torcida, tem a CDF e tudo mais que se espera desse tipo de turma. Infelizmente, para a galera que não manja de inglês, o jogo não tem dublagem nem sequer legendas em português. A trilha sonora acompanha esse tema adolescente também. Ela é bacana, mas pode não agradar quem não curte esse tipo de música. Visualmente, o game é bonito, mas tem modelos de personagens meio ultrapassados, além de espaços relativamente pequenos e lineares, embora cheios de detalhes. Falando nisso, você pode constantemente encontrar objetos e pessoas pelos locais e interagir com eles. Além desse crime inicial, fazem parte desse primeiro capítulo uma misteriosa história do desaparecimento de uma garota e o reencontro da Max com sua amiga Chloe, que continuou morando na cidadezinha. Life is Strange vale a pena porque consegue, nesse primeiro capítulo, deixar uma ótima impressão do que vem por aí. O game apresenta um mix de drama e suspense no estilo adolescente, decisões que afetam a história e uma trama que promete ser muito, mas muito interessante. Curtiu o vídeo? Não esquece então de dar aquele like, compartilhar com os amigos pra ajudar na divulgação e, claro, se inscrever no canal pra não perder os próximos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Tchau!